Gurias, fazia dias que eu não fazia provador aqui na loja, mas hoje precisou, né, botar banhazinha de fora. Então, tô mostrando esse conjuntinho de kimono e short para os gurias lá no Instagram. Combinei com esse cropzinho de renda, acho que ficou super bonitinho. E, gurias, os primeiros vídeos aqui, ó, sem aparelho, que estranho. Olha, achei bem bonito mesmo, já tirei foto e já fiz vídeo lá para o Instagram. Gurias, olha que coisa mais linda, essa calça envelope, né, pantacourt, com o topzinho de renda ainda. Achei que ficou super bonitinha. Olha, já tirei foto, fiz vídeo lá para o Instagram também e tô simplesmente apaixonada. Linda, linda mesmo e gostei com cropped mesmo, olha. Tô com rasteirinha, mas dá de botar uma sandália, dá de botar um chinelinho de dedo, o que o povo preferir. E agora, gurias, eu mudei a cor, olha, botei esse verdinho aqui com o top faixa preto. E o top faixa ficou bem compradinho, ó, só com aquele risquinho de barriga de fora que eu adoro, porque normalmente ele marca aqui, ó, e fica toda banhinha marcando. Pra mim que não sou tão magra assim, né. Olha que bonito que ficou. Eu simplesmente amei, gurias, super usaria. Certo que sim. Eu sinto que tá todo mundo gostando mais do verde, mas eu preferi o amarelo ainda. Lindo, lindo. Gurias, e por fim eu mostrei aqui, ó, essa blusinha, tá, que é uma ciganinha de girassol. Coloquei com a minha calça mesmo, porque a intenção, primeiro, que era só mostrar a ciganinha e depois que essa calça também tem aqui na loja, né. Então achei bem bonitinha. Gurias, quase 5 horas da tarde, tive que pegar o meu bolinho, ó, o preferido aqui das gurias. É porque bateu fome e desejo, sabe aquela mistura? Então, não comendei. Chega a estar quentinho, gurias. E eu tô assim, ó, louca pra comer. Não sei o que é melhor, se é o bolo ou se é a calda. Eu gosto de tudo, né. Gente, vou filmar a vitrine aqui, porque eu já troquei ela duas vezes. Eu tô achando ela um amorzinho agora. Sabe aquele macaquinho rosa maravilhoso? Tava aqui na vitrine. E vendeu agora, então. Coloquei esse conjuntinho aqui de crop de manga princesa, shortinho. Lá o crop de rosinha, né, pochete rosa. E o vestido salmão que eu tô repetindo, na verdade, aqui na manequim. E olha que incrível, gente. Eu não sei se vocês têm essas experiências também, mas comigo acontece aqui, por exemplo. Tem uma peça parada há um baita tempo aqui dentro, né. Não baita tempo não, que eu trouxe ele na última coleção. Mas é eu colocar na vitrine e a peça sair. Então, às vezes, falta só a gente expor um pouquinho melhor, né. Ou colocar na vitrine pro nosso cliente de vitrine, o cliente que não entra aqui, conhecer e entrar por causa daquela peça que é linda assim. E eu fiz algumas mudanças aqui, eu quero mostrar pra vocês também. Por exemplo, essa arara de blusa, ela já tava bem vazia. Saiu bastante blusa dessa vez. E lá atrás, vocês lembram, ficavam os conjuntos, né. Então, eu coloquei pra cima os conjuntos. Eles estão aqui agora, ó. Tanto de kimono com shorts que eu tirei foto hoje, quanto os com calça, né, que estão paradinhos aqui. E olha, gente, tô com um pouquinho de blusa só aí nesse 20 de fevereiro. Mas não vou trazer mais, porque a loja tá quase entrando liquida. Aqui também, gurias, eu tirei os biquínis aqui da frente, né. Que já não é mais o foco, né. Eu joguei os croppeds aqui pra frente, né. Então, hoje, 20 de fevereiro, é o que a gente tem de cropped de biquíni. E lá atrás, eu ainda deixei alguns bodys, né. Aqui são os nossos shortinhos, gurias. Tá? Mas a mudança que eu fiz foi aqui em cima. E pra quem ainda não sabe e não me acompanha, eu tirei o aparelho, ó, de cima. E coloquei o móvel. Só que eu tô falando assim, toda estranha. E eu não vou ficar tirando o aparelho, gurias, cada vez que eu tiver que falar com vocês. Então, se acostumem com a minha voz assim, até eu me acostumar e falar melhor um pouquinho. Porque eu quero e espero que isso melhore, né. Que isso passe, que eu pare de falar assim de jeito. Acabou de passar minha vizinha, acabou com minha reputação aqui, né. Eu falando com vocês. Porque assim, eu morro de vergonha, gente, de falar e os meus vizinhos me verem. Mas é isso, gente. Enfim, depois eu volto. Voltei e lembrei do que eu queria conversar com vocês. Gurias, ainda não entrou em liquida aqui a loja. Mas toda vez que o cliente chega no caixa e eu vejo que ele tá com dúvida, Eu tô dando um descontinho. Então, assim, ó, é dinheiro, débito eu dou um descontinho menor, mas também dou. Mas se for dinheiro, tô dando até 20%. Porque assim, ó, passou o carnaval, minha loja vai entrar em liquida. Então, eu não vou deixar de vender algumas peças, assim, até relativamente com descontinho baixo, né. Enquanto ainda não chegou a promoção. Então, eu não quero perder venda, porque fevereiro não tá lá essas coisas, né, gente. Gente, então, chegou no caixa, eu tô dando um descontinho, assim. Pouquinho, mas tô dando. Gente, nós chegamos em casa, não faz... Mentira, faz muito já. Tá? E eu tô aqui, ó, com o meu tripézinho. Porque eu vou tentar mostrar a rotina aqui em casa pra vocês, tá? Super sem glamour, cabelo sujo. Mas é vida real, né? Eu gosto de mostrar as realidades aqui pra vocês. Tá? Eu tinha tirado uma chuleta pra fazer almoço pra amanhã, Mas eu acho que não vai ser preciso ainda, não tenho certeza. Porque hoje eu lembro que é passar no centro na hora de almoço dele. E aí a gente comprou, tá ali em cima da mesa, ó, queijo e massa de pastel. Eu já tinha um guisado prontinho. Mas então eu vou mostrar a gente arrumando as coisas aqui. Um fim, né, essa rotininha depois de chegar em casa. Eu ainda tô com uma maquiagem bem mal feita. Mas já tô, ó, com roupite, ó, de andar em casa, super. E é isso, vou trazer vocês aqui pra casa também. Mais uma vez pastel, misericórdia. A gente faz muito pastel aqui porque a gente ama e porque é muito rápido, né? Então bora lá, vou deixar vocês aqui no outro pé me acompanhando enquanto eu dou uma organizada nas coisas. E aí 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 Gente Gente, só para deixar claro pra vocês Isso aqui não é um chuveiro, tá? A última vez que eu mostrei lá no Instagram da minha torneira ficou todo mundo rindo. Mas isso aqui, gente, é uma torneira elétrica, tá? Olha ali, ó. Tem as funções de morno, quente e frio. Como num chuveiro, mas é uma torneira elétrica. Bom, gente, então aqui tá a massinha de pastel, tá? Não comprei no mercado nessa vez, comprei tudo aqui no bairro. Queijo aqui da padaria, que é muito gostoso. Ele é mais caro, mas é muito bom esse queijo. Goiabada. E aqui o guisadinho que eu já tinha deixado pronto esses dias, tava congelado. Eu só descongelei. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, 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 tchau, tchau. 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 e dez, almoçamos, meu sogro vem buscar a gente, a gente vai pegar uma carona com ele, até a igreja, né, e de lá a gente vai de ônibus, porque de moto, com tudo isso que a gente tem pra levar é sem condições. Gente, são oito e dez, devem ser oito e dez da manhã, então, a gente já tá saindo, porque eu já lembro que é na Renner, eu quero passar no supermercado de novo, porque faltou umas coisas, tem que ir em outro mercado pra comprar. Eu não pretendo seguir esse vídeo depois do acampamento aqui em casa, só lá no acampamento, se tudo der certo. Então, eu vou mostrar pra vocês como ficou a nossa organização, de coisas pra levar. Então, gente, essa aqui vai ser a mala que a gente vai levar, tá? Porque são quatro dias, então, roupa pra frio, calor, toalha de banho, lençol, tênis, tá tudo aqui dentro. Meu tripé eu vou levar, capacete a gente vai levar agora. Os travesseiros, cobertor, o Juliano vai dar um amarradinho ali, vai levar também. E aí, aqui, gurias, é, não sei, acho que a gente vai tentar colocar ou dentro da caixa térmica com água, os salgadinhos, né, a comida, mochila, minha mochila, não, mochila, não. E o chimarrão, né, gente, que a gente vai levar também, separado. Ah, e ainda tem barraca, fios que o Juliano vai colocar. Esse é o homem do acampamento. Ah, não, é comigo, eu já falei, eu sou o organizador. Eu costumo ele no mercado, pessoal. São oito e meia da manhã, a gente ainda tem que passar na Renner, a gente pega as nove. Oi, gente, estamos aqui no mercado agora, saindo de casa, arrumando as coisas para o acampamento, né, gente, vem com a gente, confira os nossos direitos. Que boa imagem do meu celular. É, pode ser. Gente, então, assim, ó, o que ficou faltando, o que a gente veio pegar foi esse bolinho aqui, tá? E esses salgadinhos que a gente adora. Ó, comprou três salgadinhos. Isso, ó, o resto já está tudo lá em casa. A gente veio aqui no concorrente, com um dilema, para ver uma roupa para ele. Ele está lá provando, ó. Esperar ele sair, para a gente ver o lookzinho. Gente, no acampamento a gente sempre faz uma festinha, é, temática, assim, né? E eu e o Juliano, a gente sempre deixa a roupa para a última hora. Mas como a minha mãe é costureira, então estou vindo aqui pegar uns tecidos para a gente organizar a roupa ainda hoje. Pessoal, já aqui na loja, então, não consegui concluir a organização para a promoção, porque não consegui fazer os papéis, mas na quarta-feira eu vou abrir a loja um pouquinho mais tarde. Quando eu abrir a loja, já vai estar toda vestida de promoção, se Deus quiser. Tá bom? Eu vou encerrar esse vídeo por aqui. Esse vídeo foi mais cotidinho lá em casa e eu adoro fazer esses vídeos, porque antes da loja existir, eram só esses vídeos que eu fazia também. Tá bom, meus amores? Eu espero muito e de coração que vocês tenham gostado de me acompanhar. Quero deixar um super beijo pra vocês e aguardem, que eu acho que o próximo vídeo vai ser sobre o acampamento de carnaval lá da nossa igreja. Tá bom? Tchauzinho e até o próximo vídeo. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Legendas por Quintena Coelho Legendas por Quintena Coelho